Hoje o Rio de Janeiro parou. Um comício de mais de 4 horas de duração reuniu uma multidão no centro da cidade. É a maior manifestação popular da história política do Brasil. O comício pede eleições diretas para presidente. Me dá licença, companheiro. Por favor, me dá licença. Todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exertido. O Brasil entra hoje em uma nova fase de seu período republicano. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. A decisão do governo de congelar os preços provocou em alguns supermercados do Rio uma verdadeira corrida à remarcação dos produtos. A reação contra a remarcação de preços começou aqui no Largo da Carioca, no centro da cidade. A segurança não deixou que filmássemos os produtos que estavam recebendo novos preços. O nosso reajuste é na base da OTS. Maçãs que custavam 12,500 o quilo passaram a 19,808. Quem foi que te deu saúde? Essa é para você. Essa remarcação vem da central. Não, não houve nada disso. Estamos agora convocando o povo para que formemos uma cruzada cívica de consumidores em defesa do programa do governo. A lanchonete foi invadida e saqueada. Quando a polícia conseguiu acalmar a situação, a lanchonete já estava assim, toda destruída. A destruição continuou nessa loja. Aqui pelo chão, muito pão, suco, sorvete, creme. E assim ficou a máquina registradora, ainda com dinheiro aqui dentro. Quem passava procurava abrigo. Desse lado, também quebrado o motivo de tudo. O painel de preços que começou a ser remarcado por volta de 11 horas da manhã. Qualquer um do povo poderá prender em flagrante. Em 87 era inflação galopante, era governo Sarney, era corrupção, era vale tudo. O Brasil mostra tua cara, quero ver quem paga para a gente ficar assim. Isso era o Brasil em 87. O Campeonato Brasileiro de 71 até a Copa União em 87 era qualquer coisa, menos alguma coisa que você pudesse confiar. Essa que é a verdade. Até 2003, quando é disputado o primeiro campeonato por pontos corridos, não teve um único campeonato em um ano que tivesse o regulamento igual do outro. Nunca aconteceu. A origem da Copa União, a origem do embrólio da Copa União certamente está em 86 por uma questão fundamental. 86 é o ano em que a CBF anuncia que criará a primeira divisão do futebol brasileiro em 87. São 28 equipes que vão disputar o campeonato de 1987. Então nós não podemos jamais, a esses 28 que venceram o seu posto dentro de um campo de futebol, mudar essa imagem. Isso seria um contrasejo e uma imoralidade. O Curitiba é eliminado logo na primeira fase e é o campeão nacional. Isso dá muita confusão. Nós não podemos concordar que um clube se diferencie dos outros, dos demais, através da medida judicial. Os clubes se negam a jogar com o Curitiba. Hoje eu me digo que os clubes pretendem adotar com o tempo da CBF do que ir a favor do país. A CBF estava fundada numa grave crise, não só financeira, uma crise também política. Porque o Otávio era o presidente, mas havia o vice-presidente que mandava tanto quanto ele, que era o Nabi Abishedid. A direção da CBF não tinha mais força nenhuma, nem perante a opinião pública, nem política, nem com as instituições. Estava defasada. Até o momento que, pelo tamanho e inchaço do campeonato, o próprio presidente, então, da CBF, Otávio Quinto Guimarães, declarou que a CBF não tinha condição financeira de realizar o Campeonato Brasileiro de 87. A CBF desistiu de fazer o Campeonato Brasileiro de 87. Comunicou aos clubes que não tinha caixa para fazer. Porque a loteria esportiva que financiava as viagens e estadias dos clubes vinha caindo muito, até por problemas de credibilidade. Alô aí, guerra! Liguei para o Carlos Miguel e falei, olha, está na hora de agirmos, não é? O poder, foi a minha frase, está rolando na rua, é de quem pegar. Ah, você tem uma ideia? Eu falei, tem. Vamos fundar uma entidade nossa, uma corporação nossa, e vamos tentar fazer um campeonato nosso e vender isso. Porque eu tenho certeza que a hora que você colocar o grosso da torcida brasileira em torno de um campeonato, as emissoras de televisão vão se interessar. Doze clubes São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Atlético, Grêmio Internacional. E chamarmos o Bahia, que é um clube de expressão nacional, para não ficar tão sulista, tão torçando no Nordeste. União dos grandes clubes brasileiros, que a imprensa deu o apelido de Clube dos Treze. Hoje no Rio, o Clube dos Treze entregou o documento com as decisões ao presidente da CBF, Otávio Pinto Guimarães. Que não dá mais para os clubes viverem da forma como está. É um problema daquilo que a gente dizia há pouco ao presidente Otávio, chamado estado de necessidade. É dizer, ou você vai fazer o futebol forte e rentável, ou não vai fazer futebol, porque não podemos mais pagar para jogar. E a partir do momento em que os clubes tiveram a possibilidade de organizá-lo, resolveram fazer um campeonato super enxuto, com treze times que formavam o chamado Clube dos Treze, mais três convidados. Nessa articulação, eles diziam para mim, seja campeão. Eu digo, por que seja campeão? Eu não sabia por quê. É porque ele ia convidar o campeão de Goiás, o campeão do Paraná e o campeão de Pernambuco. Santa Cruz foi campeão pernambucano, Goiás foi campeão goiano e o Curitiba foi campeão paranaense. Então ele chamou os três, que junto com os três, tem uma Copa União com dezesseis clubes. Toda situação de ruptura faz alguma injustiça. E no caso, foram injustiçados Guarani e América, que pelo que tinham conquistado no ano anterior, mereceriam estar no ano seguinte. Mas ao mesmo tempo, segundo o critério que foi adotado do ranking nacional de clubes, não estavam. Claro que essencialmente a razão não foi essa, não vamos ficar aqui adorando a pílula. A razão foi que não tinha massa torcedora. O caminho que nós enxergávamos, pelo menos, era no torneio de elite. No sentido de você poder trazer para o futebol o que ele não tinha, que era organização e dinheiro. O esporte é elitista, na acepção da sua palavra. Só compete os melhores. Aí o negocio diz, ah, um movimento de elite. Elite com 95% do torcida brasileira? Então qual o teu conceito de elite, qual o teu conceito de massa? Esse desejo de se elitizar o campeonato, talvez ele tenha despertado também a ira daqueles que ficaram de fora do bolo. Nós sofremos muito no esporte na época. Eu lembro que do presidente ao roupeiro, passando pelos jogadores, pelo corpo diretivo, foi uma frustração total. E o questionamento começou ali. O que nos deu muita força, além do aspecto ideológico e motivacional, foi o apoio da Rede Globo. A grande vitória do clube dos três se deu no momento que a Globo entrou. Entrou e bancou. Vai ser. Vai haver o campeonato e vai ser dessa maneira. Que era um tabu na época. Os clubes não queriam a TV ao vivo. Porque achavam que ia tirar público do estádio. Se eu conseguir mostrar um grande espetáculo na televisão para milhões de pessoas, a sensação, eu acho, seria essa. Poxa, eu gostaria de estar lá. A gente mostrava para eles a vontade de fazer aquilo e os clubes não acreditavam. Não é possível que nós vamos receber tanto dinheiro por tal coisa. E aí liguei para o Celso Guerreiro, que era o diretor de marketing do São Paulo. Ele marcou com o Ivan Borges da Globo lá no São Paulo. E nós fomos lá, conversando com o Ivan Borges e o Ivan me ouvindo, mas achando que eu era um louco. Porque eu estava pedindo muito dinheiro. Que na época eram 3 milhões e 400 mil dólares por 42 jogos. Falei, pô, a gente não paga isso nem para a Copa do Mundo. Não adianta nem levar isso para a direção da Globo. E demorando, demorando, demorando. Até uma hora ele deu uma vacilada, que a gente fala, né? Um desvio na negociação. Porque eu não posso falar isso para as pessoas que estão me esperando. Aí, pô, saíram 8, 9 horas da noite. Falei, quem está te esperando, Ivan? Aí ele, a diretoria da Globo. O Boni, o Armando Nogueira, o Ricardo Scalamandué. Por que que nessa conversa estava Armando Nogueira, Boni e eu? Porque eram as 3 pessoas que faziam na televisão. O Boni era o cara que botava no ar. O Armando Nogueira era o cara que produzia o esporte. Eu era o cara que vendia. E aí eu quero prestar uma homenagem ao Armando Nogueira, que teve um papel fundamental dentro dessa história. No momento que nós já ficamos em contato com eles, o ministro da Silva do Boni, imediatamente, encontramos uma colhida como se nós entrassemos realmente de sócios, não numa aventura qualquer, mas num gerto que nós consideramos histórico para os trintos de futebol. Vamos fazer o possível para nós que essa ideia vinha, fazer o possível. E anuncia-se que o doutor Roberto Marinho, pela primeira vez, viria assinar, seria ele assinar pela Rede Globo de Televisão. Os contratos de televisão passaram a ser firmados direto com o Clube dos 13, mas não ficou liberto ainda da questão da parte do regulamento. Não, do regulamento. Porque o regulamento é fundamental na competição. Quando a CBF se dá conta da bobeada que tinha dado, e que aquilo significaria perder o controle do futebol brasileiro. Porque o eixo principal dessa disputa é quem fica com o comando financeiro disso. Quando a CBF percebeu que nós não íamos ter retorno, ou era do nosso jeito, ou não tinha outro, e ela pegou os mesmos patrocinadores nossos e montou um outro grupo de 16. Então criou dois módulos, né? Um que ela chamou de módulo verde e um que ela chamou de módulo amarelo. Para nós não fazia diferença nenhuma, podia ser módulo a cor que fosse. O importante é que aqueles 16 eram a Copa União, e o outro era um outro. Era uma maneira delicada, não ofensiva, de dizer primeira divisão e segunda. Dabir, quando é que começa o campeonato brasileiro? Se houver um entendimento, a solicitação é para o adiamento para o dia 12. Com apoio da Globo, sem apoio da Globo, não importa. Não ia ter campeonato. A CBF também não tem nada a opor, mas é preciso que haja ratificação desse entendimento. Em havendo, a rodada será suspensa. Em não havendo, a rodada está programada, inclusive com PTAs, passagens providenciadas, jogos marcados, de acordo com o que nós comunicamos. Porque o grande receio, qual era a CBF, é que os clubes se acham uma liga nacional. Não só, então, um clube dos 13, mas uma liga nacional, que fosse ela se organizar independente da CBF, como na Europa se faz. Houve um acordo, e em função desse acordo, amanhã à tarde, o presidente Eduardo Augusto Fernanda Silva irá me trazer as disposições regulamentares e a nova tabela que as federações acham que deva prevalecer para o campeonato brasileiro, pelo menos no tocante ao módulo verde. Veja agora, se ligue você, como vai ser o regulamento para os módulos verde e amarelo. Cada um vai ter 16 clubes com duas chaves de oito. No primeiro turno, os times de cada chave jogam entre si. No retorno, os grupos se cruzam. A disputa entre os dois primeiros colocados, do grupo verde e do grupo amarelo, no ano que vem, não pode caracterizar um super campeonato? É para decidir quais são os representantes da Libertadores da América. Para definir os representantes do Brasil na Taça Libertadores da América, vai haver, no ano que vem, um quadrangular com os dois primeiros colocados dos módulos verde e amarelo. O campeão e o vice do quadrangular representam o Brasil na Libertadores. Não pode se encarar também como uma decisão para saber quem é o campeão brasileiro, na verdade? Não, porque está claro que vai ter o campeão brasileiro do módulo verde, o campeão brasileiro do módulo amarelo, o campeão brasileiro do módulo azul, o campeão brasileiro do módulo branco. Foi uma vitória do grupo dos 13? Foi uma vitória do futebol. E, portanto, uma vitória do grupo dos 13? Acho que foi a vitória do futebol. A CBF, um belo dia, chama-nos para assinar um regulamento. Porque o campeonato estava rodando, a bola estava correndo, os pontos estavam sendo tomados, e não tinha um regulamento. Não, não vai assinar, tá? Fim de tarde, Rio de Janeiro, 7 horas da noite, todo mundo querendo voltar para casa. Lácio Braga tinha um compromisso fora, não me lembro o que era. Então, Euripo, você vai e representa a gente. Eu nunca fui para lugar nenhum com ordem expressa de ninguém. Eu era vice-presidente do Clube dos 13, tratei aqui das coisas como era. Essa história dele querer atribuir que eu fui com ordem. Que ordem? Desde quando eu recebi ordem de alguém para fazer alguma coisa em matéria de esporte? Nunca aconteceu nada disso comigo. Nos trai, típico do Euripo. Nos trai e assina um documento onde ele aceita o cruzamento do módulo verde com o módulo amarelo. Ou seja, o campeão brasileiro seria quem vencesse uma partida final entre o módulo verde e o módulo amarelo. Nossa, que é um absolutamente possesso. Porque para nós o campeonato brasileiro era o módulo verde. Se eu fui para uma reunião representando o Clube dos 13, foi com poderes para decidir o que era o melhor e qual era a situação. E eu decidi que o melhor era aquilo. Aí vão dizer hoje que foi culpa do Euripo, que o Euripo assinou para o lado do pano. Eu não acredito. Acho que o Euripo fez o que todo mundo sabia que ia fazer para ter. Porque senão não tinha campeonato. Foi logo depois da primeira rodada. que havia o risco do campeonato não seguir, do campeonato parar. E benefício do campeonato seguir, tudo bem. No final vai ter o cruzamento. Ah, o que fazer? Estava assinado, ele tinha poderes para nos representar. Nós demos poderes para a pessoa errada. O arrependimento não ia resolver o problema. Então nós fizemos uma reunião de todos de novo. Colocamos em discussão e votamos. E foi aprovado, eu não me lembro se contra o voto do Vasco, mas enfim, foi aprovado, que o clube que vencesse, o time que vencesse, o tal do Módulo Verde, que era a Copa União, não jogaria o jogo de cruzamento com... Numa reunião no Clube dos 13, a ideia era que não tivesse o cruzamento. Foi unânime, não foi maioria. Agora, pergunta para mim, se fosse eu, no meu caso específico, se eu iria cruzar. Claro que iria. Alguém se deu melhor nessa história, né? Hein? Alguém se deu melhor nessa história? Fiquei mal brasileiro. Sra. Nabi, eu sou representante. E a lei? Tínhamos que ser pragmáticos. Se a gente ia enveredar pela lei, pela Constituição, pelo regulamento, nem a Coca-Cola, nem o Clube dos 13, nem a Globo, ninguém ia poder armar, tecer um acordo. Nesta solenidade, foi assinado um dos maiores contratos entre a iniciativa privada e o esporte a nível internacional. E o maior acordo de patrocínio esportivo já feito na história do Brasil. A reunião final, para assinar o contrato, estavam lá reunidos os clubes, estava lá o presidente da Coca-Cola no Brasil, o senhor Jorge Gigante, que naquela noite viajaria para Atlanta, onde ele apresentaria, na convenção anual da Coca-Cola, o grande case de marketing do ano da Coca-Cola, cujo título era Nós compramos o futebol brasileiro. Pronta para oferecer um coquetel para a imprensa inteira, desportiva, convidada, jornal, televisão, rádio. Quando a gente pensou que estava tudo bem para assinar o contrato com a Coca-Cola, veio o Paulo Odoni. Era um dos formuladores da coisa. Parei que tem um probleminha. E diz, vocês vão me desculpar, eu me envolvi tanto e a tal ponto, que eu acabei não prestando atenção em detalhes, se eu assinar esse contrato, eu sou demitido. O meu clube lá, não dá para botar vermelho na camiseta. Que não pode ter nada em vermelho na camisa do Grêmio. Precisa autorização do conselho. Então, não vai dar. A Coca-Cola tem mais de 100 anos, rapaz. Eles não mudam a logomarca deles assim, ainda mais a cor, que é conhecida no mundo inteiro. Vai melar esse contrato. O dirigente de futebol é o papa. Ele defende a fé. Defende o dogma de cada clube. Vamos falar com o presidente da Coca-Cola, com o Jorge Gigante, que estava na sala ao lado, já com a Globo, com a festa armada, para sair no Jornal Nacional. Eu não podia avisar a ninguém e pedir autorização para isso, porque eu sabia que essa autorização não ia ser concedida. Aí ele chama o Gigante, aí ele virou para mim e diz assim, não tem problema, presidente. A nossa Coca-Cola já chegou na China comunista com as cores que tem. Um dia ela chega no seu Grêmio. E neste momento, neste momento, a Coca-Cola virou preto no Brasil. E a primeira vez que me perguntaram isso, eu disse, acho que foi um erro. O negativo saiu em vez do positivo. A logomarca era branca e saiu em preto. Obviamente ninguém acreditou. Aí depois o Botafogo colocou preto branco, o Curitiba botou verde e branco, meio que bagunçado, fizendo uma Coca-Cola multicolorida, mas deu certo no final e foi fantástico. O acordo entre a Coca-Cola e o Clube dos Treze envolve um valor equivalente a 17 milhões e 500 mil dólares. Nesta Copa União, os clubes vão receber 3 milhões de dólares, cerca de 210 milhões de cruzados. Foi um marco para a organização, não do futebol, do esporte brasileiro. Foi muito bom porque em pouco mais de três semanas nós conseguimos buscar no mercado, numa época de final de ano, cerca de 5 milhões e 300 mil dólares. Quer dizer, uma verba que não existia no futebol. Não tem nem comparação com o de hoje, mas para aquilo que se recebia na época, era a mega cena acumulada para cada clube. Era a solução financeira dos clubes. Uns 15, 20 dias depois que, por coincidência, tinha uma reunião praticamente trimestral que juntava os operadores do mundo. Aí, George, stand up. Fica em pé. Conta o que você fez no Brasil. Fiquei em pé na frente de meus colegas e disse, olha, a gente fez isto, 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 isto. Obrigado. E aquela salva-de-palmas sem pé de uns 50 executivos do mundo inteiro, olha, valeu tudo. A partir de agora, você tem um encontro marcado com o melhor do nosso futebol. Está começando a Copa União. São os clubes mais queridos do Brasil disputando a taça João Avelange. No total, 16 times de 8 estados brasileiros. De São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Do Rio, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. De Porto Alegre, Grêmio e Internacional. De Belo Horizonte, Atlético e Cruzeiro. De Curitiba, o Coritiba. De Goiânia, o Goiás. De Salvador, o Bahia. E do Recife, Santa Cruz. Um novo futebol está começando hoje, tenha certeza. Você tinha, como grande time da Copa União, o Atlético Mineiro. De João Leite, Chiquinho, Batista, Luizinho e Paulo Roberto Prestes. Zéder Luiz, Vanderluiz e Marquinhos. A Sérgio Araújo, o Renato Pemuncho e Marquinhos. É o time do Tele. A Copa União tem o Filipão, que era campeão gaúcho pelo Grêmio. E que dirigiu o Grêmio na Copa União. Com o Celso Rote como preparador físico. E o Raí começa a ser cara de desconfiança. O Miller era uma realidade, mas era um jogador já meio preguiçoso. O Vasco tinha um time muito bom, mas não engatou. Você vê, tinha o Romário já. Tinha Giovani, Roberto e o Romário. O time campeão carioca no dia 9 de agosto. E um time que era pouquíssimo falado. Era Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho e Leonardo. Andrade, Ailton e Zico. Renato Gaúcho, Bebeto e Zinho. Esse time era um time visto como um time comum. A mídia não acreditava que aquele time nosso pudesse chegar. Até dizia que era um time muito velho. Barrar jogadores famosos parece mesmo ser uma mania do técnico Antônio Lopes. Foi assim no Vasco, Fluminense e agora no Flamengo com Leandro e Edinho. Para o técnico, os dois estão sem condição física e não vão jogar. As mudanças na defesa não param por aí. Aldair, que prefere ser zagueiro, vai ser mais uma vez improvisado na lateral esquerda. Eu joguei algumas vezes na lateral, acho que não vai ter problema algum, apesar de enfrentar a equipe do São Paulo com ponta muito rápida do Palmeiras. O Aldair era reserva. O Aldair que foi titular na Copa de 94 jogando uma enormidade, era reserva nesse time. Reserva do Edinho, que também era um grande jogador. Mas um jogador que está começando, ele não tem condições de chegar e falar que não vai jogar em certa posição, porque pode até ser visto, encarado de outra maneira. É um bom jogador, acho que não muda muito, porque é um jogador técnico também, jogou capital com a bola, então acho que não vai haver dificuldade. Caminho Pinto apontou, trocou do miolo, agora para penetração de Vila, está o goleiro ativo. Alcançou dele, está agrediando, cruzou do Palmeiras de Caminho. Um momento meio difícil, conturbado. Já uma derrota inicial 2x0 já te coloca em dificuldade. O Flamengo já tem um novo técnico, é prata da casa, o nome dele é Carlinhos. O Antônio Bop saiu, entrou o Carlinhos, que já havia assumido interinamente em outras ocasiões, inclusive durante o Campeonato Brasileiro de 83, que o Flamengo também foi campeão. Você vem para ficar ou você vem como interino? Pelo menos o convite é como se fosse ficar, agora interino já não existe mais essa palavra. Carlinhos deu as chuteiras, quando ele parou de jogar eu fui o agraciado com as chuteiras dele. O Zico estava acendendo, aparecendo o nome dele, aí dava mais um impulso, né? Aí passei a chuteira para ele, ficou na história. O Carlinhos é muito bom técnico, as pessoas não injustam o Carlinhos, o Carlinhos sempre tem aquele jeitinho manso, ele sempre foi bom treinador. Conheci o Flamengo, quer dizer, que é o mais importante, os bastidores do Flamengo, como é que funcionava o Flamengo e tal. O que era a torcida, porque ele jogou, foi craque, foi ídolo, entendeu? Como que o futebol do Flamengo teria que ser jogado, como que a torcida gosta, como que funciona o futebol do Flamengo, que é o futebol mais cadenciado, futebol de toque, de habilidade. Voltou o Leandro Edim, colocou eu e o Ailton no time, o Leonardo também. Todos esses grandes jogadores, eles já tinham mais ou menos a noção do que eles podiam fazer dentro do campo. O que o Carlinhos fez foi encaixar as peças nos lugares certos e fazer com que elas funcionassem dentro de uma engrenagem. Ele era mestre nisso. O time se completou, fazia a dupla pela esquerda ali, eu e o Leonardo, né? Aquela força ali da juventude. O Jorginho forte pela direita, chegava forte no apoio, né? E com o Renato caindo ali também. O Bebeto como finalizador, o Zico como o organizador, o maestro do time, o que encaixava o espaço e chegava pra finalizar. O Ailton, o pulmão do time. Me colocar na lateral esquerda, com características que eu tenho, muito mais ofensiva do que defensiva, talvez tenha sido o grande medo dele, pô, botar um menino de 17 anos, que marca mal. E o Andrade era aquele que ficava à frente dos dois zagueiros, né? Era aquele trio experiente, né? E que dava esse suporte pro time. O Leandro Edinho com o Andrade na frente deles. O Carlinhos percebeu, antes de qualquer crítico, antes de qualquer torcedor, a quantidade de talento que ele tinha à disposição. E ele colocou todo o talento que ele tinha à disposição pra jogar. Era uma rivalidade muito grande. Nessa fase já, de 86, 87, já era contra o Vax, já não era mais Fla-Flu. Naquela época não tinha esse conhecimento. Tinha, mas talvez eu não tivesse. Esse conhecimento de campo, campo molhado, chuteira, chuteira de trava, chuteira de borracha e tal. E eu só tinha uma chuteira. Buf, tempestade no Maraganã. Primeiro tempo, escorregando, escorregando e tal, não sei o que, blá blá blá. Aí o Andrade chegou e falou, eu tenho minha chuteira, Andrade, calça 39 que nem eu. Mas tem o pé assim, né? Falei, o que eu faço? Aí botei três meiões pra jogar. Botei a chuteira do mestre. Enorme na frente. Joguei o segundo tempo com aquela chuteira, aquela coisa assim, impossível de jogar. Renato, quando ele ia pela linha de fundo assim, meu irmão, era difícil marcar. Porque a força dele, a explosão dele era muito forte, era muito grande. Quando ele ia na linha de fundo, eu aí já me preparava. E todas as vezes que eu jogava contra o Vasco, eu... O Vasco foi à frente em busca do empate. O Roberto tocou, a bola bateu no meu joelho, na minha canela, se não me falha a memória. Bateu na trave e ela começou a correr por trás de mim. Eu fiz um movimento de gancho natural. Não tive a intenção de puxar a bola de dentro do gol, porque ela não estava dentro do gol. Eu acho que a bola entrou. Quer dizer, é aquilo tudo uma questão de visão. E naquela época a televisão não tinha os recursos técnicos que tem hoje. Eu não sei se aquela imagem que aparece foi imagem montada. Só filmaram, só fotografaram, só pegaram o ângulo de uma maneira que você... Não, não dá pra saber. E a rigor, pelo que a gente tá vendo aqui, não entrou. Fiquei bastante irritado, no tanto que eu joguei a bola pro chão, dizendo que a bola não tinha entrado, gritando, mas foi um grito em vão. Rubens, você deu gol. Eu achei que a bola entrou e marquei o gol. É evidente que quem olhava aquilo com os olhos pelo Vasco vai dizer que a bola entrou. E, aliás, entrou muito. E quem olha pelo lado do Flamengo, a bola não entrou. Foi o lance ali de roubar essa bola e já arrancar, né? A velocidade pela esquerda ali. Aí não deu pro Donatinho acompanhar. E o Paulo Roberto, né? Eu acho que foi o primeiro pênalti que o Zico bateu depois do pênalti da Copa. O próprio Acácio dando um abraço nele pela recuperação. Ele ter feito um gol, aquilo ali marca, né? O goleiro adversário, o cara ia abraçar ele. No final do jogo, você tá com as pernas cansadas, aí eu escolhi bem o canto e bati forte e fui feliz. Ninguém tinha dúvida que o grupo era muito bom, né? Tinha euzinho começando, o garoto, no meio dessas feras todas, né? Mas, realmente, o grupo, a coisa tava um pouco conturbada, né? Olha o Flamengo chegando. Olha que balão pro Renato, tocou na trave! Foi um bom resultado, o Flamengo esteve bem. Tivemos uma infelicidade da bola bater na trave, correr o gol todo e não entrar. É uma pena que o Flamengo tenha perdido jogadores importantes no momento importante que tá começando a se entrosar. Hoje já perdeu mais dois e isso atrapalha qualquer conjunto. Uma vitória diante do Internacional pode melhorar a situação do Flamengo. Ele levanta para a área do Flamengo, o Amarildo ia subir. Gol! Todo mundo que eu encontro, pô, você lembra que eu fiz um gol em ti, um gol ali? Pô, a do Zico seria uma honra, né, cara? Será que eu não tomei nada aí, buscar aí nos arquivos aí, nada? Então tá bom. Zico, sinto muito aí, hein, cara? Até quando foi marcada a entrevista, eu disse, pá, mas tem pouca coisa a tentar... E quando eu comecei a olhar nos meus alvos aí que minha mãe fazia, os recordes, o anote, pô, mas sabe que foi um ano importante pra mim? É, eu acabei sendo o destaque esportista do ano. Então, tá bom que tu lembra o passado e tem coisas boas pra te contar, né? Então, essa aqui é uma grande lembrança. O Leandrade Nunes Maia. Gostão tocou de lado, a bola partida! Gol! Do Curitiba! Ele olhou o Jorginho subindo, tocou na boa, ajeitou no peito. Bem cruzamento, no capricho, Rafael! Gol! Renato. Parte no lance pela esquerda, toca bem pra Nunes, ajeitou, quita! Gol! Flamengo em busca do terceiro gol, Curitiba em busca do empate, lá e cá. Olha o cruzamento, quita! Gol! Um belíssimo gol de quita! Aí o Curitiba tenta, Zé Carlos sai do gol, faz a finta, é penalti! Renato foi lá que ativar, partiu Tostão, pé direito, ele, Zé Carlos, bateu Tostão, Zé Carlos pega! Acho que esse time entrou com outro espírito de luta, acredito que com esse pensamento nós vamos chegar a algum lugar. E não pode ficar nisso só hoje não, tem que continuar assim. É o que eu falei durante a semana, quem não tiver afim pede pra ir embora. Teve aquela coisa, altos e baixos, perde aqui, ganha ali, empata. Passa uma sequência ruim. Filmar na bola, Renato ainda. Esperando a chegada de alguém, conseguiu cruzar. Quita na cabeça! Que grande chance perdeu o quita! Ataque rápido do Cruzeiro, Robson tá livre, na direita a bola é pra ele. Amaciou, saiu Zé Carlos, o perigo, Zé Carlos salvou o Flamengo! Mas mesmo assim, mesmo tendo um elenco muito bom, o Flamengo foi muito mal no primeiro turno do campeonato, não conseguiu a tal da classificação pras semifinais. E eu sofri muito essa situação, porque o fato de ser inexperiente, tá começando, e um time que ainda não se entrosou, com certeza você é uma peça a ser colocada à prova. Naquele primeiro turno, que foi super confuso, porque o Zico recuperando de uma contusão, ainda não tava no máximo, digamos, da forma. Como você reagiria um diretor do clube te procurar pra tentar te convencer a parar de jogar futebol? Ué, é um direito dele. Eu acho que qualquer dirigente tem o direito de achar que o seu empregado não tá servindo mais. E eu acho que isso é normal, ninguém pensa igual no mundo. Quer dizer, se uns pensam que eu não tô dando certo, outros pensam que não. Então, eu tô entre esses que pensam que não. Se passava isso na minha cabeça, imagina na cabeça de alguns dirigentes que pensam só no agora. A contusão que ele sofreu no jogo contra o Bangu em agosto de 1985, como todo mundo sabe, inclusive acho que as novas gerações também, foi uma contusão gravíssima, que poderia ter tirado ele definitivamente do futebol. Marcio, aquela bola com o Zico, como é que você viu? Como eu disse, foi uma bola dividida. A bola, inclusive, tava mais pra mim. Eu senti que o Zico vinha na maldade. Então, eu procurei também corresponder. Então, acho que foi infeliz. O Zico veio na bola. E eu também, eu levantei um pouco a perna. E ele também, eu acho que bateu na canela dele e, por infelicidade dele, ele se machucou. Isso daí é que me dói bastante, me choca. Ter uma desculpa dessa é dizer que eu poderia atingir e quebrar a perna dele. Quer dizer, isso daí é que me entristece mais ainda. Na época que foi feita a cirurgia, que foi feita uma cirurgia extra-articular, e não a que fazem hoje, que você tira um pedaço do tendão pra ter lá, e faz um novo ligamento cruzado. Eu não fiz, eu fiz uma técnica do Dr. Andros que era extra-articular e eu continuo sem o ligamento. Ele usava tendões e fixava fora da articulação. Extra-articular, ele não entrava aqui, ele trabalhava por fora. Então, ele pegava um tendão, fazia um furo aqui, fazia um outro furo aqui e amarrava. Então, no início, você não tinha instabilidade, mas no decorrer do tempo, essas coisas afrouxavam. E aí, quando você sobe, pula, cai e o joelho gira, como ficou frouxo, ele corre pra frente. Você não cuidava da coisa dentro. O atleta voltava a ter instabilidade, então ele voltava a ter suas limitações de não poder pular, de não poder fazer movimentos rotacionais, de não poder fazer o zigue-zague, que hoje é tão forte no futebol. Eu acho que existem dois Flamengos, né? É o Flamengo AZ e o Flamengo DZ. O Flamengo antes do zigue e o Flamengo depois do zigue. E eu acho que aí existem dois zigueos também, né? O zigueo antes da contusão e o zigueo depois da contusão. É uma tristeza no meu coração muito grande, né? Quando eu via lá o trabalho, ele, pô, ele, na sala de musculação, tratamento, aquele joelho inchado, ele, meu Deus do amor, ele lutando ali pra se recuperar, pra poder ajudar a gente. É impressionante a disciplina do cara, sabe? E a perseverança de falar assim, eu vou vencer, eu vou voltar. Muita força de vontade, muita determinação. Você pode ter certeza que foi muita noite mal dormida, com tratamento na época, que não era nem muito gelo na época, era toalha quente. Mas quando ele jogava, ele jogava. O fato de estar em campo, com certeza, contribuía já com todo mundo. E aí o time foi crescendo, né? Eu tenho certeza que a equipe vai entrar contra a moral agora, frente de Botafogo, no próximo sábado. Vamos embalar e eu garanto e prometo pra torcida que nós vamos ganhar esse turno. Quando o Flamengo começa a embalar, quando começa a pegar, a torcida começa a responder, aí realmente vai criando um mundo conspira a favor, né, cara? Então foi o que aconteceu no segundo turno. Tem um gato de 75, né? Não diminui ainda, tô envelhecendo, mas não diminui ainda não. Mas sempre foi um cara, assim, tinha uma boa impulsão. Falei, ah, pô, eu vou nessa bola no primeiro palco. O Bebeto batia muito bem ali. Botafogo, na minha vida, tem sido bom. A bomba no desvio, olha o perigo, Jorge Vera. Gol do Grêmio! O goleiro é o Mazarop, né, ele se atingiu pro canto esquerdo e eu mudei o pé aí na cima da hora. Andrade na cobrança de penalti, aos 4 e 30, empata o jogo. Era zero, Wander Luiz, Marquinho, levantou, buscou o segundo pós, passou e bregou. Foi uma bola que foi cruzada pela esquerda, que eu falei, sai Zé, quando eu li tinha uns dois Zé, pô. Era Zé Zagueiro, Zé Carlos Zagueiro e Zé Carlos Goleiro, eles confundiram e a bola sobrou pro cara, o cara fez o gol. A bola tinha que ser minha, porque Zé ou não, é goleiro que tem que ter a responsabilidade. Então, eu tirei o braço e o Zé também tirou, praticamente deu uma freada. Você sabe que até hoje eu não me lembro direito, se eu falei, sai Zé, pro zagueiro ou pro goleiro, até eu me confundi depois. Os comentários aqui na gada é que existe um excesso de individualismo de certos jogadores, principalmente do ponta Renato. O centroavante Quita falou sobre isso. Ele acha que esse problema é um dos motivos que levou o Flamengo à derrota. O campeonato todo foi um pouco individualista no jogo contra o Atlético, então... Renato não pensa assim e garante que se for preciso, vai continuar a fazer as jogadas que ele acha melhor. Renato, existe uma explicação, você consegue acertar os passes, consegue levar a bola até quase a área e erra na hora de fazer gol. Por que isso? Isso acontece, né? Se eu fosse perfeito, seria o maior jogador do mundo. Infelizmente eu não sou. Eu acredito que ninguém o erra, nem Pelé foi. Ele acaba vindo pro Rio e encontra uma certa dificuldade no começo pra se firmar. E ele vai acabar se firmando justamente durante o Campeonato Brasileiro de 87. O pessoal do meio de campo tava pedindo pra que eu voltasse pra marcar o lateral. Se eu voltar pra marcar o lateral, eu não vou ter pernas pra decidir lá na frente. Então alguém do meio de campo vai ter que decidir por mim. E houve aquela discussão de um grupo junto com um treinador, na boa. Em determinados jogos, o Renato prendia a bola e não largava mesmo. Tinha que dar uma bola só pra ele. Falei que eu não iria voltar pra marcar. E o Carlinhos falou que eu teria que voltar pra marcar. Eu falei, ah, você é o treinador, tudo bem. Eu não tenho condição de fazer isso. Então você fala o seguinte, você me tira do time. Porque eu não vou jogar. Eu lembro, eu lembro. Eu lembro, foi uma confusão danada. Mas o Renato tinha essa coisa, meu. De vez em quando ele segurava um pouquinho mais, né? Se tiver que fazer uma jogada individual, eu vou fazê-lo. E aí, na apresentação, né? O Carlinhos reuniu todos os jogadores no vestiário. E aí, de repente, ele chamou. Zé Carlos, o que você acha do Renato? O Zé Carlos falou lá, Jorginho, o que você acha do Renato? Ele tá... Ah, Leandro. Quando ele falou Leandro, eu falei, peraí, Carlinhos. Chega a minha vez, eu vou falar o quê do meu amigo? Porque ele prendia a bola, ele prendia. Todo mundo sabia disso. Mas não era por aí como o Zico colocou. E aí, o Zico levantou o braço, falou, posso me pronunciar? Aí, o Carlinhos falou, pode falar. Aí, o Zico matou a xará e ele falou assim, ó. Deixa o Renato lá na frente, que ele tá decidindo junto com o Bebeto. Deixa que eu marque o lateral dele. Então, vamos acabar com essa reunião aqui, de fazer enquete sobre esse ou aquele. Eu não gostaria de estar aqui, a gente não vai ficar todo mundo com constrangimento. Acabou ali a reunião, fomos pra dentro do campo, treinamos pra cacete. O Renato voltou e tal, e treinou, foi o melhor em campo. Dali em diante, se tornou o melhor jogador do campeonato. Tem uns caras lá dentro que é danado. Aí, o camarada que fica na bronca, porque o camarada tá reclamando, aí que não dá mesmo a bola, aí... Aí, exatamente, aí começa a briga, né? Aí, eu começava a mandar tudo pro banheiro. Vai, vai, acabou o treino, vai embora. Mas ele começa a ser fundamental nesse campeonato de 87, num jogo contra o Palmeiras, no Maracanã, em que ele jogou muito. A popularidade do ponta-direita Renato foi comprovada no grito da torcida e na emoção das fãs. Esse gol foi interessante. que o Kleber Leite, ele era repórter, né? E ele não gostava muito. Por que o Ailton no Flamengo? Por que o Ailton? Não sei o que ele tinha contra mim. Aí, eu lembro que ele falou, ele falou, ah, mas aquele gol ali até um poste fazia. Aquilo ali tudo era motivação pra mim. Eu acho que o divisor de águas da competição foi a partir daqueles dois jogos. Palmeiras e, principalmente, o Bahia fora de casa. Zico na área. Cruzamento pra Zico. Tentou a puxeta e coloca pela linha de fundo. Lá vem bola. Com perigo. Para dentro do gol. Tirou. Rogério. Gol. Do Flamengozinho, camisa número 11. Bebeto cobrou o escanteio. Ainda conseguiu, praticamente, tirar de quase de dentro do gol, Rogério. Lá vai, Bebeto. Atenção. Passou pelo goleiro. Vai para a meta. É gol. Bebeto. O Flamengo desembarcou e os jogadores saíram apressados. O único que ficou foi Bebeto. Bebeto está irradiando alegria por dois motivos. Primeiro, ele foi o autor do segundo gol na vitória para o Bahia. E hoje à noite, ele vai se casar. Esse vai ser o jogo mais difícil, né? Mas está tudo bem. Eu acho que a vitória foi muito importante para a gente, né? E agora é bom ver se a gente consegue outra vitória hoje à noite. Eu acho que o ponto forte do nosso time era a qualidade técnica dos jogadores. A base desse time, com certeza, era a base da geração mais vitoriosa do Flamengo. Nosso time era uma seleção brasileira. Eu participei de 90. O Jorginho foi teta campeão. Leandro, Edinho, Leonardo. O Andrade jogou Copa América, Olimpíadas. Eu, Zinho. Bebeto que era campeão. Renato. Ainda tinha o Aldair no banco, que também foi seleção. Cinco jogadores desse time foram campeões mundiais, né? Cinco. De onze campeões mundiais, cinco eram desse time do Flamengo, desse elenco do Flamengo. Então, acho que só na época do Pelé que tinha isso, que o Santos dava tantos jogadores, ou o Garrincha, o Botafogo dava tantos jogadores. Era uma geração que gostava de vencer, gostava de conquistar. Isso era bom, isso era importante. Terminava uma conquista, a gente entrava na outra já, entendendo? Com os olhos brilhando, né? Com brilho no olhar. Tem uma medalha até hoje que, assim, como Flamengo você serviu o Brasil. Saiu do Edson o Renato, cruzamento. Olha só, na portada, pegou. Gol! Ailton, camisa oito. Andrade levou a marcação do Eduardo, tocou bem pro Ailton. Olha o Andrade, bolão, matou no peito, o chapéu no Wilson, mano, tocou pra fora! Se ela entra, ia ser um colácio do Andrade! Uma jogada fantástica. Eu vim conduzindo a bola, o Ailton passou aberto aqui, eu toco a bola no Ailton e já me apresento mais à frente. E o Ailton devolve essa bola no meu peito, né? Eu mato no peito. Nisso, quando ele vem, eu dou um toquezinho por cima e ele fica de costa pra bola. Desde que a bola subiu, que ela desceu, eu ainda tava com o corpo um pouco desequilibrado. E bato de primeira nessa bola. E a bola passa raspando, passa raspando a trave. E aí o Tirateima congela a imagem, gira, 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 pra mostrar a visão do Andrade na hora do chute. Quer ver só qual era? Atenção! Era esta aí, ó! João Paulo tem Vladimir lá pela ponta esquerda, preferiu Marcos Roberto. Boa tabela com Edmar de volta, Marcos Roberto pode ser agora, tá lá! Gol! Gol! Gol do Corinthians! O time quer chegar a ser campeão, não pode cair do jeito que é o no segundo tempo. Então agora só depende da gente, é chegar lá no Rio e ganhar do Santa Cruz. Nós massacramos no primeiro tempo, mas a bola não quis entrar, foi bola na trave de tudo. Renato, de primeira pra Ailton, Ivan na cobertura, vem por baixo, Ailton briga por ela, leva vantagem. Tocou pra Zico, puxou pro gol na trave! A explosão de Zico na meia bicicleta por cobertura, beijou a trave e saiu uma galera indóida. Aquele jogo eu joguei super mal no primeiro tempo, super mal, super mal. E o Santa Cruz era um time bom, que hoje a gente pensa em Santa Cruz, mas Santa Cruz era um time super bom. O Gilson Gênio jogava pela direita, eu tinha que marcar o Gilson Gênio. E a verdade é que o time do Santa Cruz tinha preocupação com o Flamengo, né? Tem que marcar todo mundo, todo mundo bem, Bebetozinho, Zico. Bebeto, Zico e Renato na área. A bola passa, Renato! A enfiada de bola é pra Bebeto. Zico vem na sobra, bota na frente, ainda Zico, faz a finta, grande lance, bateu, perigo e pegou! Outro grande momento de Zico no jogo, aos 36 e 40. Tinha muitos pontos fortes do Flamengo, então tinha que dar atenção a esses jogadores. E eu era o jogador que tinha mais espaço, era o jogador menos marcado. Pô, intervalo, tomei bronca de todo mundo, meu irmão, principalmente do Edinho. Edinho me massacrou, me massacrou. Meu irmão, só você pode jogar, que pô, o jogo tá nos teus pés e você tem que ir. Pô, e você ali não responde nada, né? Vamos ver o que vai dar. Aí vem o Zico, não sei nem se ele lembra disso, cara. Vem o Zico e fala assim, Léo, faz uma coisa, você que tem espaço, sai pra jogar. Se perder, a culpa não é tua. Não vai ser tua nunca. Segundo tempo, três minutos, o nego me lança uma bola, eu vou pra frente, cruzo. Leonardo de novo. Linha de fundo, descola o cruzamento. A chance, Zico! Aí, meu irmão, aí não deu, era muita emoção. Emoção da bronca, emoção do gol, emoção do Zico, Maracanã, buf, vinha abaixo, cara. Tava abraçado, a gente agarrou ele ali, ó, para que por aqui, pô, vamos continuar. O jogo segue, vambora, vamos em frente. Garotão, eu era o ídolo dele, e aí ele tá dando um passe pra eu fazer o gol, eu levo o time pra uma semifinal. É lógico que aquela torcida toda, aí o garoto se emocionou, né? Flamenguista do jeito que ele era também. Talvez seja a recordação mais forte, mais emocionante da minha carreira. Zinho aperta no lance, tomou bem, Renato, partiu, vai pra cima na marcação de Lula, bateu, Renato, a esquerda do gol. Aí o Flamengo tenta a jogadazinho. Ganhou de três, insistiu contra o quarto, foi pra área, penalti! Pela esquerda eu arranquei, entrei, deu toque na frente, o cara não conseguiu, chegou atrasado e fez o pênalti. Não, sem dúvida, cavava muito pênalti. Cavava não, porque eu tinha essa característica de entrar pela ponte esquerda, né? Era eu e o Leonardo fazia essa jogada. Partiu o Zico, bateu, gol! Zico outra vez! Dois para o Flamengo, um para o Santa Cruz. Zico parte com ela. Aí é sempre a esperança de acontecer alguma coisa. Faz ótima abertura pra Alcindo. Ailton tá no meio, toque é pra ele, é curto, fechou a Ailton, levou vantagem. Tenta proteger, passa da bola, briga por ela. Zé do Carmo, estica pra sair a Andrade e vem dominar. Daí pra Alcindo. Dentro do lance, bota na frente, é falta. 45 minutos, pode ser o último lance do jogo. O problema é que a gente passa a ser muito visado. As pessoas conhecem o seu modo de bater falta e tal. Então eu procurei sempre diversificar a minha forma de bater. Bola elevador, né? Ele brincava muito comigo quando a gente treinava falta. Quando eu batia no canto do goleiro, eu procurava só acertar o gol. Não precisava botar muita, como era do lado. Ao contrário, eu tive que botar um pouco mais de curva pra bola descair dentro do gol. Uma das fotos mais belas que ele colocou. Na gaveta, ele trouxe certinho lá. Isso aparece em toda a propaganda do Flamengo. Eu fico contrariado. A própria barreira, quando ele bateu a foto, a barreira fez assim, todo mundo olhou pra ver. Todo mundo queria ver o gol do Zico, sabia que ia sair. O Zé do Carmo tava de costas pro Zico, olhando pro gol. E o Birigui vira pro Zé do Carmo e diz assim, Zé, vira de frente da bola, porra. O Zé do Carmo diz pra ele assim, eu, eu não, eu também quero ver o gol. O segundo Dizel, o goleiro do Santa Cruz, que era o Birigui, parece ter uma foto em casa. Ele achava legal o que ter levado esse gol, histórias que contam. Foi uma das fotos mais perfeitas que eu bati e por isso a comemoração de tudo. Eu saí correndo e acabei me dando mal por causa de ter saltado, esquecido do problema no joelho, que eu não podia mais pular e acabei quando eu caí no chão, o meu joelho deu problema de novo. E aí entrou a qualidade técnica, porque teoricamente a gente pode até dizer, mesmo com uma perna o sujeito ainda conseguia desequilibrar e muito, né? E ele se superou, cara. Esse jogo contra o Santa Cruz, porra, ele entrou no vestiário, porra, a gente, todo mundo veio abraçar ele, poxa, a gente se emocionou muito mesmo. A galera sabe o ídolo que tem e nunca perdeu a confiança, e a resposta tá aí. Tão poucas alegrias se pode dar, eu com o meu pequeno papel procuro deixar essa massa satisfeita. Então eu acho que a vitória é deles. O Zico não tá bichando não, gente. Não, o Zico tá bichando não. É oito, tudo bem do Zico. É Zico, até morrer! Zico! 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 Paralelamente, o Cruzeiro do Jair Pereira embala. O Cruzeiro tinha uma superstição na época, jogava todas as partidas de camisa branca. O Cruzeiro se classifica num jogo emblemático contra o Santos do Pacaembu, em que a torcida do São Paulo vai ao estádio para torcer pelo Santos. Porque se o Santos vencesse o Cruzeiro, o São Paulo se classificaria. E o Santos perde para o Cruzeiro por 1x0. O Santos não entregou o jogo, muito longe disso, não se especulou sobre isso na época. O Claudão fazendo gol na frente, o Jair Pereira com o Berantino na defesa. O time brilhante. Arrancou de maneira surpreendente, ganhando de todos os adversários, e conseguiu a classificação para a semifinal, quando foi enfrentar o Inter. Ou seja, campeão do primeiro turno do Grupo B, o Internacional, contra o campeão do segundo turno do Grupo B, o Cruzeiro. Campeão do primeiro turno e do segundo turno do Grupo A, o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, campeão do segundo turno do Grupo B. O que nós não queríamos mesmo era enfrentar o Flamengo. O Flamengo tinha uma equipe muito poderosa. O campeonato brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, né? Justamente por isso, porque sair daqui, jogar contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra a Vasco, sabe, era uma atividade grandíssima, né? Se você falar em jogar no Maracanã contra o Flamengo, o jogador já sabia que era difícil ganhar. A torcida do Flamengo cumpriu o que prometeu. Olha só, lotou as arquibancadas do Maracanã. Há muito tempo, não se viu o estádio assim, colorido de preto e vermelho. A gente pegou o Atlético, que também estava invicto, não perdia para ninguém, era considerado bicho papão. Acho que foi o jogo que eu mais senti a pressão. Se eu não me engano, 120 mil pessoas no Maracanã. Cara, acho que foi um dos maiores públicos que eu joguei. Me lembro no primeiro lance do jogo. Se eu não me engano, acho que foi o Renato Pé-Mosco que pega uma bola no meio campo. A gente tenta fazer linha e eu tento sair. Dou condição ao Sérgio Araújo e ele sai na cara do gol. Acho que ele ficou na dúvida, porque eu não tomei a iniciativa de partir para cima dele. Fiquei aguardando uma definição. E quando ele tomou a decisão, eu neutralizei e fiz a defesa. E eu, sinal da cruz, agradecendo a Deus de não ter saído nada, né, cara? Ele parte da velocidade, faz o cruzamento, o perigo, o Renato. Olha a chance do gol, Zé Carlos saiu para salvar. Eu tive a velocidade e a explosão de chegar e diminuir o espaço. Para ele definir, tive a felicidade de pegá-la, né? Tive a rapidez e a velocidade de pegar a bola no campo. O Jorginho fez o corta-luz e o Bebeto recebeu a bola na frente. Quando eu girei, o zagueiro ficou para trás, né? Aí o que é que eu fiz? Eu bati na bola, chutando na grama, assim, sabe? Eu chutei na grama, a bola bateu na grama e... Nesse dia do jogo contra o Atlético, né? A gente sempre, pô, a gente estava sempre, euzinho, eu aí, eu tô... O Bebeto era cheio de superstição. Cheguei para o Jorginho e falei. Acho que eu estava cantando uma música de Caetano Veloso. Aí ele, e tem... Que ele me chamava de tio, ele me chama de tio. E tio, tem gol do Beto. Fica tranquilo, fica tranquilo que tem gol do Beto. Toca essa música aí. É gol do Bebetinho, não tem jeito. Quando eu escuto essa música... E não deu outra, rapaz. Aí eu fico toda vez que essa música... Impressionante, rapaz. No outro jogo tocou também, eu digo, e vai ter gol do Bebetinho de novo. Torcer do Flamengo não tem igual, cara. É uma festa, é uma... É uma festa à parte, é um... Meu Deus, meu irmão, tem hora, cara, que você ora, olha para a torcida. É algo impressionante, que dá vontade de chorar mesmo. O Júlio Sérgio, uma esquerda, que falava quando a gente chegava no ônibus, Maracanã, ele... Vêm minhas formiguinhas, minhas formiguinhas, tudo vermelhinho e preto. Eu tenho esse cara bonito no Maracanã. Quando eu entrava, assim, quando eu ouvia o estádio lotado e a torcida do Flamengo gritando, começava... Oh, meu mingão, eu gosto de ar, meu irmão. Ali não tinha jeito. Quero cantar ao mundo inteiro, a alegria de ser rubro-negro. Cante comigo, mingão. Acima de tudo, rubro-negro. Cante comigo, mingão. Acima de tudo, rubro-negro. É a minha paixão. Oh, meu mingão, eu gosto de você. Essa é a da doze, a alegria de ser rubro-negro. Cante comigo, mingão. Acima de tudo, rubro-negro. Nós vamos encher essa casa aqui. Vamos encher o Mineirão, mas com a torcida gritando galo, essa torcida que incentiva, que participa do jogo. Você tinha mestre Tele Santana, né, que levou um galo sem grandes estrelas a fazer uma campanha absolutamente brilhante. Lá em Minas, o Zico não ia jogar. E nesse dia, o doutor Taron me chamou e falou, Edinho, aí estava o Zico lá sendo examinado e falou, o Zico não está querendo viajar. Eu falei, o Zico não está querendo viajar. Por que foi o Zico? E ele falou assim, não, Edinho, eu não vou poder correr e eu tenho que avisar para os jogadores que eu estou dessa maneira. Então eu falei, o Zico, você não precisa avisar nada para ninguém. Está todo mundo avisado. Você vai decidir os jogos. Porque se deixassem ele jogar, ele jogava e jogava muito. Mesmo com o problema que ele tinha no joelho. E mesmo quando ele era muito bem marcado, o adversário se preocupava muito com ele, sobravam espaços para a gente. Mineirão lotado. A torcida do Flamengo apareceu em março, né? Aí o Flamengo vem com o Zico. Foi justamente uma jogada minha, um cruzamento meu para o Zico. Insiste no lance, capricha no cruzamento. O Zico meteu a cabeça. Gol! Zico! Zico, Zico número 10! Eu nunca vi uma vibração tão grande no ser humano. O Zico chegava, sabe? Tu viu uma coisa extraordinária. Ele, olha, é questão de honra. Vocês viram a entrevista desses caras? Eles não vão ganhar da gente nem a pau, sabe? Aquilo ali criou uma força dentro da gente. Zico já olhou se alguém partiu. Renato partiu, parte o lançamento. O Bandeira diz que a posição é legal. Renato vai no lance. Bebeto na área. Aí enfiada para ele. Batista falha. Bebeto, olha a chance. Bateu, ela vai passando. Gol! No Flamengo! Bebeto, número 9! Continua existindo uma rivalidade muito grande entre Flamengo e Atlético. E nessa época ela estava pegando fogo. Começa a pressão do Atlético Mineiro. A torcida vem para dentro, bufa, bufa, bufa. Como o Flamengo fez um placar muito magro no Rio, de 1 a 0, é perfeitamente possível que o Atlético devolvesse esse placar no Mineirão. Talvez até que não sobra. Se o Flamengo tecnicamente era melhor do Atlético, vocês fizeram equivalentes em vários sentidos. E dentro do Mineirão, super lotado, com aquela torceira fanática do Atlético Gritão, os times vieram equivalentes. porque a técnica ali acabava ficando, às vezes, um pouco de lado, em função das circunstâncias do Mineirão. Andrade tira. Bebeto domina. Zico abre. Uma entrada maldosa de Paulo Roberto. É em vermelho. Vai ser expulso. Quando eu senti que ele veio, eu já dei uma pulada. Se eu estou com a perna no chão, arrebenta tudo, né? O problema nessa hora é você tirar o apoio. O cara não está nem sabendo quem é. Ele se desespera, está perdendo 2 a 0. E nós estávamos dominando, dando um passeio no Atlético. E, de repente, o cara esquenta a cabeça e acaba cometendo essas atitudes. E a gente cansa de ver isso daí, infelizmente. Voltamos para o segundo tempo sabendo que eles vinham para cima. Tivemos duas ou três chances de matar o jogo. Matar o jogo. Era a decisão do campeonato. Então, quem ganhasse aquele jogo ali entre o Flamengo e o Atlético, com certeza seria o campeão da Copa União. Zico faz a finta. Grande lance. Olha o cruzamento. A chance. Ailton bateu. Para fora. A gente não pode brincar. Ainda mais jogando com o Atlético, dentro do Mineral, aquela torcida incentivando, né? E eles, mesmo com 10, vindo para cima da gente. A gente perdendo os gols, perdendo os gols. E eu gritando que a gente tinha que decidir, tinha que fazer o terceiro gol. Flamengo tenta o ataque no início do segundo tempo. Zico. Enfiou para Bebeto. Botou na boa. Lá vai Bebeto. Fez a finta. Entrou na área. Chance Bebeto. Demora. Renato chega. Antes dele o corte. Ainda Renato. Ailton pede. Ele tenta por cobertura. João Leite pega. Eu xinguei muito Bebeto. O Zico xingou muito Bebeto. Porque nós poderíamos ter matado o jogo quando estava 2x0. O Zico tinha saído do jogo. Essa ausência dele sempre causava um certo desequilíbrio. E a coisa complicou. 15 minutos. Partiu Chiquinho. Bateu. Gol! Sabe mesmo que é o futebol, né? O futebol é caprichoso. Ele te engana. Ele entrou. Sérgio Araújo aqui dentro. Gol! Do belo! Sérgio Araújo! Aos 19, 19. Achei coração. Dois a dois. Cresceu tudo. O Mineirão, pô. Aquele negócio todo. E eu estou vendo o Flamengo só dando chutão, 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 chutão. Aí, Luizinho, parte de frente para o gol, enfiou para Renato. Olha a chance, bateu, Zé Carlos pega! E naquele bate, rebate ali no meio de campo com o Ailton, com o adversário, daqui a pouco eu me coloquei naquela diagonal. E eu falei, se a bola chegar aqui, vai ser no último pico, vai ser no último suspiro. Eu me preparei e a bola chegou. Eu falei, é agora ou nunca? E aí, né, eu fui lá para o banco, falecido o Telê. E foi uma relação com o Renato com o Telê, todo mundo sabe que eles se desentenderam na preparação para a Copa de 86. Ele acabou sendo cortado da Copa. Na minha opinião, fez uma falta do Renato. Ele o goleiro, fez a finta, ainda Renato vai bater! Gol! Dava gosto, assim, de tu ver os jogos, porque realmente eram jogos que encantavam o torcedor, né? Não lembro, assim, o que era o recorde público hoje, mas devia ser, assim, grande, porque todo jogo, né, daquela Copa União era jogaço, né, era clássico. São 4 e 30 na prorrogação. Aí, Douglas! Nós sabíamos que nós tínhamos uma equipe limitada, vamos dizer assim, uma equipe limitada. Nós tínhamos um grande treinador, um treinador que tinha uma estratégia boa. E, realmente, de repente, a gente chegou nessa semifinal contra o Cruzeiro. A gente jogou bem, fez um a zero no Cruzeiro e conseguiu essa façanha de ir para uma final contra o Flamengo, né? O tal do módulo amarelo foi decidido numa disputa de pênaltis que não terminou. Eu encostei no Beto Zine, que era um diretor de futebol, que estava assumindo a presidente. Falei, Beto, vamos acabar com isso aí. Ele falou, é boa ideia. Aí, chamou o juiz, chamou o presidente do esporte, Homero Lacerda, deram por encerrado. Uma coisa inérita também, que eu nunca havia visto no futebol. Enquanto o Brasil inteiro parou para ver, Flamengo e Inter decidiu o título da Copa União. E depois fomos jogar com o Flamengo a final, o Flamengo repleto de estrelas, o Flamengo repleto de craques. Todo mundo estava dizendo que ia ser uma final mineira. O Cruzeiro jogava em casa com o Inter e o Atlético jogava em casa com o Flamengo. Deu totalmente ao contrário. O Flamengo e o Internacional é que fizeram a final. Tinha duas coisas que aconteciam comigo. Era ver a foto do time, os 11, me ver naqueles 11, né? Depois de ter visto mil pôster e eu ali naquela coisinha. E essa coisa de ser o melhor em campo. Pô, como é que pode, né, cara? Ser o melhor em campo nessa história toda. Partiu, Zico bateu forte. Bobeia o time do Inter, Jorginho chega, bate. Ela toca em Tafarel, vai pra fora. E Internacional, muito bem dirigida por um técnico com muitos títulos, que é o Enio Andrade. Uma competência muito grande, sabia bloquear bem os adversários internacionais. Era um time, além de bons jogadores, mas era um time difícil de se fazer gol neles. Um time que no Gauchão teve uma passagem razoável, porque foi formado no meio do Gauchão. E acabou ganhando um dos turnos. Nós ganhamos o primeiro turno, né, de uma forma surpreendente pra todos nós colorados. A gente sabia da dificuldade. Agora, a gente tinha plena confiança de que se a gente tivesse um bom resultado no Beira-Rio, a gente não ia perder o título aqui, não. Quando eu jogava nos campos do adversário, a torcida sempre me provocava. E isso me dava mais forças ainda. Eu nunca fiz gesto obsceno, não, mas eu fazia sempre aquele gesto. Então, 60, 70, 80, 90, 100 mil pessoas, sacanear um jogador é mole. Aí eu pensava também, quando fizeram um gol, uma pessoa sacanear o estádio todo, pode ter certeza que eu me preparava, porque eu sabia que os caras vão me apoiar, vão me xingar, mas também se eu meter um gol, eu sacaneio eles todos. Eu não vi a bola, o jogueiro tem que ver a bola, mas ele saiu assim, quando eu saí, ele deu um toque pra cá e já virando. Explodiu na perna direita, não deu pra Zé Carlos, tudo igual outra vez no Beira-Rio. Embora o Flamengo fosse um time de muito toque de bola, de muito envolvente, nós poderíamos até ter vencido aquele jogo. Eu acho que se aqui a gente tivesse tido um resultado um pouco melhor, depende de uma vitória lá, nós poderíamos ter brigado bastante. Eu me lembro de uma jogada, cara, eu não falo nem do gol. Eu me lembro de uma jogada, que eu dei uma bicicleta. Poxa, eu queria rever aquele lance ali, porque foi um lance que me ficou, mas não entrou a bola, a bola bateu na trave. Mas foi uma jogada, se eu não me engano, do Renato Gaúcho, que foi, cruzou. Eu vinha chegando, virei o corpo e dei uma bicicleta, a bola bateu na trave. Se entra aquela bola ali, ali é gol de placa, né? Gol, porra, é uma jogada linda, 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 linda. Ela me marcou, você vê que me marcou até, eu acho que, até mais do que o gol. Que foi uma jogada que, pô, foi uma pintura aquela jogada. Eu vou te mostrar a jogada agora, né, Beto? Você tem aí, cara? Aqui, eu vou te mostrar agora. Ai, meu filho, eu tenho que pegar essa jogada pra mostrar pro meu filho, que eu falo dele, ele tenta buscar na internet e não consegue. Rapaz, não faz isso não, ai, meu filho, aqui, rapaz. Pode ver? Vem, vem, claro, vem sim. É luto, Flamengo e Jorginho. Dentro do lance individual, em cima do Paulo Roberto. Tô, olha. Ele volta pra Renato. Aí ele joga na área. Com a bicicleta na trave. Que isso, rapaz. Ai, meu filho, que isso, rapaz. Como é que essa bola do entra? Um lindo lance de Bebeto. A marca do futebol brasileiro, da criatividade do jogador. Foi um jogo complicado, um jogo meio difícil, com o Interna normal também, se eu jogar no Beira-Ria com o Internacional, um time super forte. E a gente acaba empatando, resultado bom pra decidir no Maracanã. Mas dentro do Maracanã, a gente estava dentro da nossa casa, de frente da nossa torcida. Então, era quase impossível a gente perder aquele título dentro do Maracanã. A torcida do Inter fez muita festa antes de sair de Porto Alegre. A viagem de ônibus de quase um dia inteiro não desanimou ninguém. E alguns até arriscaram o cardápio da comemoração pelo título. Carreteiro de galinho de Quintino, regado com um molhozinho a lá Bebeto e com muito vinho Porta Lube. Quando empatamos lá, a gente só ficou preocupado quando a temperatura mudou, né? Na decisão. Mais uma vez, chuva, tempestade no Rio de Janeiro. Aí chegou o Márcio Braga na concentração, pediu a nossa opinião se era o caso de transferir a partida ou se tinha que jogar. Nós estamos preparados pra esse jogo. Nós nos preparamos. Pode cair granito que nós vamos jogar. Naquela época, podia entrar dentro de campo, né? O pessoal invadia, os repórteres, o Maracanã. Assim, o gramato não via grama, era só gente. Sabe, eram artistas, era daqui pra lá e pra cá. E nós ali aguardando, ficava assim, ó, às vezes 15, 20 minutos dentro de campo ali, esperando o pessoal sair, terminar as entrevistas. Era uma festa, né? Aí, assim, pra você, prejudica no seu futebol o fato do campo pesado? Prejudica um pouco, mas acho que no final a gente tem que mostrar tudo que a gente tem dentro de campo. Raça, disposição, conseguir esse sentido que vai ser muito importante pra gente. Nós corremos atrás pra chegar a esse ponto. O Flamengo tá aí, representando o Rio de Janeiro, e vamos tentar esse título, que é o título inédito na história do clube. É verdade que tá passando pela sua cabeça essa ser a sua última decisão? Não, de maneira nenhuma. Pra frente, bola pra frente. Sempre que a gente tem que ter confiança e fé em Deus. Autoriza Aragão, rolou a bola no Maracanã. Flamengo já tenta o primeiro ataque, o Inter se segura pela primeira vez. Capitão Luiz Carlos, o Flamengo dá duro em cima com o Bebeto, é lateral, o Inter. Zagueirão Nenê foi pra área, a bola é cobrada. Aí a tentativa de longe. Apenas tiro de meta para o goleiro Zé Carlos. Aí o Renato, as voltas com o Urubu. Símbolo do Flamengo. Entrou em campo. O Renato pegou, dizem os urunanos que dá sorte. Renato, chega primeiro Paulo Roberto. Para em combate, Renato. Renato tomou o redondão de Paulo Roberto. Pega o cruzamento, bateu pra cima. Cortou de novo agora o jogador Kennedy. Completou o vazio de cabeça. Era para o Urubu. Trabalhou o vazio. Se empungou. Para trás, na entrada da grande área. O lance do gol foi uma jogada linda. Uma jogada só de todo mundo dando um toque na bola. Então essa bola passa pelo Jorginho, que vai no Ailton, se não me engano. O Ailton toca pra mim. E eu já empurro pro Andrade. Tive a felicidade de ter um jogador com a inteligência do Bebeto, né? Eu tinha jogado com o Andrade, que eu falava sempre pro velho. Eu chamo ele, velho, velho. Joga, pode jogar em cima que eu viro rápido. Que eu giro rápido, né? E eu não dava outro. E eu tinha feito vários gols, assim, com o Andrade jogando em cima e eu girando. O zagueiro não tá esperando, né? Ele pensou junto comigo. Ele já sabia que eu ia enfiar aquela bola ali. Comemorar o gol com ele, né? Pô, ele veio e me abraçou logo. Pô, depois veio Renato. Então, me marcou muito, cara. Partindo, bloco, o time do Flamengo. Olha o Leandro correndo aqui pela direita. O lançamento é lá na esquerda. Zico vai com ela. Tem Renato de ponta. Jogou por entre as pernas. O toque sutil do Zico no meio da caneta. E o jogador do Inter. Olha o replay. Aí. Você tem uma seleção jogando junto com todos, com o pensamento voltado. Pra conquista. Muitos ali sendo desafiados. Dos mais velhos, que foram muito criticados de mostrar que ainda estavam todos vivos. E os mais novos, aproveitar a oportunidade, como aproveitaram bem, se tornaram grandes e se tornaram depois os mais experientes. Era bonito jogar com o Flamengo, né, cara? Falava um time brasileiro, um time do Brasil aqui, se falava em Flamengo lá fora, né? Porque era a referência. Por ter Zico, esses grandes jogadores. Confira aí, 46. Olha o lançamento. Pra Marilda é perigoso. Zé Carlos sai do gol pra fazer a defesa. Aragão parece que vai pedir a bola. Chegou o Aragão, apitou, ergueu o braço. O Flamengo é campeão da Copa União 1987. O torcedor do Flamengo não cabe debaixo da camisa rubro-negra e explode em emoção no Maracanã. O Internacional brigou até o último minuto como um grande aniversário. Você é torcedor do Flamengo em todo o Brasil. Você é campeão de 88, 62 e 83. Você pode botar sua alegria pra fora. Pode cantar o hino do Flamengo. Pode gritar, pode fazer o que quiser. O Flamengo é campeão da Copa União. Ali se encerrava o ciclo daquele grupo que começou nos anos 80, daquele grupo de ouro. Então eu acho que esse título vem coro a isso. E conseguimos essa Copa aqui que ninguém tira mais, né? Você acha que o Flamengo é campeão brasileiro? Acha, é? Pois a CBF na Assembleia Geral de ontem decidiu que não. Polícia trancando a rua, faixas e cartazes nas pilastras e muitos torcedores do Flamengo na expectativa. Foi neste clima que se realizou a Assembleia Geral da CBF que, entre outros assuntos, voltou a discutir o Campeonato Brasileiro de 1987, que foi conquistado pelo Flamengo no campo, mas ainda é contestado fora das quatro linhas pelos confusos regulamentos do futebol brasileiro. A CBF põe no regulamento que exista um cruzamento entre campeão e vice do módulo verde, Copa União, campeão e vice do módulo amarelo. E esse cruzamento é o que determinará o campeão brasileiro de 1987 e os dois representantes do Brasil, que na época mandava campeão e vice para a Libertadores, na Libertadores América. A CBF quis impor aos clubes que cruzassem, que fizessem o cruzamento. Mas o Clube dos Treze proibiu o Flamengo e o Inter, que foi o vice. Foi por isso que o Clube dos Treze se reuniu e a unanimidade decidiu, não, não pode haver cruzamento. Se nós fizermos esse cruzamento, ele será ilegal. E o Flamengo não foi jogar, disse que eu não vou jogar essa partida, porque eu faço parte de um grupo político. Então eu não vou jogar essa partida. E não foi jogar essa partida e recebeu todo o nosso aplauso por isso. Agora, você imagina um elenco em Recife, em pleno verão de janeiro, desde sábado, jogadores de folga na Praia de Boa Viagem. Como não chegavam a maioria desses jogadores para jogar? Tinha alguns lá que precisavam equilibrar para poder dar saída. Mas felizmente, para nós, o Inter e o Flamengo não vieram e nós fizemos o gol do W.O., que nos credenciou para a final em dois jogos com o Guarani. Os jogos acabaram nos realizando, nós perdemos para o W.O., o Flamengo perdeu para o W.O. e acabou dando a final entre Guarani e Esporte. Ganhamos o jogo com um gol do Marco Antônio. E aí sim, porque era uma semana pré-carnaval em Recife. Você imagina como foram as comemorações. E o torcedor do esporte até hoje tem esse orgulho e ele carrega isso dentro dele de ter sido campeão brasileiro. O Flamengo abdicou do título de campeão brasileiro no momento em que não quis jogar. O Flamengo é campeão brasileiro do troféu João Avelante. A Copa Brasil será decidida pelo Guarani e Esporte. E os dois são os representantes brasileiros na Libertadores? Isso é lógico, pela desistência do Internacional e do Flamengo. O Flamengo é o campeão brasileiro, não tem o que discutir, o Conselho Arbitral já decidiu isso. Eles infelizmente continuam os mesmos, os mesmos incompetentes. Por 375 votos contra 104, o Arbitral decidiu que o Flamengo é o campeão brasileiro, afastando a possibilidade de um torneio para apontar um campeão. A reunião foi ontem à noite e o presidente em exercício, Nabi Abichedid, diz que vai consultar o CND para saber se pode ou não homologar a decisão do Conselho, mesmo sem ter havido uma unanimidade. O que acontece? Existe um Conselho Arbitral que para mudar qualquer regulamento você tem que ter unanimidade. Como chega no Conselho Arbitral, os quatro clubes não dão unanimidade, ironicamente, Vasco Fluminense, Esporte Náutico, o regulamento não poderia ser mudado, então tinha que ter cruzamento. O que acontece? O CND passa por cima disso? Não, o Flamengo é campeão. Como o Flamengo se recusou a jogar, a CBF reconheceu, foi para o CND, e o CND por unanimidade, por unanimidade, votou pelo Flamengo ser campeão. O Tubino olhava muito negativamente para a cartulagem nacional e queria tentar dar uma ajeitada no futebol. O problema é que o poder dele era limitado. A CBF proclamou, politicamente, para não irritar, para não perder votos no Norte e Nordeste, proclamou o Esporte campeão brasileiro. Como o Flamengo era um órgão do governo, dá ao Esporte o argumento para entrar na justiça contra o governo. O Esporte entrou na justiça comum em Pernambuco, aí conseguiu essa sentença judicial. A justiça comum não poderia servir de amparo, porque a justiça comum não é a própria para julgar, tanto é que é proibida. A FIFA proíbe que qualquer clube vá para a justiça comum. O ponto final da justiça esportiva era o Superior Tribunal, porque havia na ocasião o Conselho Nacional dos Esportes. Mas o Conselho era órgão normativo, ele não tinha poder jurisdicional. E a CBF, pelo seu órgão próprio, que era o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que era o único órgão que poderia emitir um juízo a respeito disso, o fez. O STJ considerou, por unanimidade, que o campeão foi o Flamengo. Quando o Márcio Braga me procurou e disse lá, não vamos cruzar, não vamos jogar com o Esporte, porque nós somos os verdadeiros campeões brasileiros, Eu, então, entrei com uma ação declaratória no Tribunal de Justiça Esportiva da CBF, na Rua da Alfândega. Eu queria o quê? Que o Tribunal de Justiça Esportiva, o único competente, declarasse que o Esporte não era o campeão brasileiro. Confesso que eu não me recordo de nem quem entrou com a ação, mas o que se proclamou na ocasião é que não havia o cruzamento dos módulos verde com o módulo amarelo. Salvo engano meu, é possível que um ou outro tenha ido a favor do presidente, mas a votação deu ao Flamengo o título de interna da campeona, ou seja, avalizando o campeonato que nós havíamos ganho no campo de futebol. Então nós éramos campeões brasileiros desportivamente e depois, juridicamente, consertando um erro político daqueles que governavam a antiga CBF. Mas aconteceram fatos que só no futebol brasileiro é possível de acontecer. Eu me recordo que participei de uma reunião no Clube dos Treze, numa ocasião em que o Esporte quis ingressar no Clube dos Treze. E o Flamengo tinha direito de veto. Eu vetei o ingresso do Esporte no Clube dos Treze e disse que só permitiria se ele reconhecesse, por escrito, em ata, que o Flamengo era o legítimo campeão de 87. E o Esporte assim o fez, reconheceu que o Flamengo era o campeão. E o presidente do Clube dos Treze ficou incumbido de levar esta ata à CBF para sepultar definitivamente esse assunto, para não se discutir mais isso. A CBF não deu curso. Isso aí foi reavivado depois por iniciativa do Clube Leite no Flamengo, que era a briga dele. Estive aqui, organizei o meu expediente, entreguei em mãos dela para a CBF. Estou repetindo isso, botando cópia do que foi remitido. Os atuais dirigentes do Clube dos Treze decidiram enviar à CBF uma ata de uma reunião do Clube dos Treze de 98, em que Flamengo e Esporte foram declarados campeões. Que é um reconhecimento unânime, inclusive do Esporte, em que Flamengo e Esporte são os campeões brasileiros de 87. O título do Esporte não está em jogo. Está em jogo, sim, se vai dividir ou não. Flamengo se considerava campeão, tinha a sensação que todo mundo considerava que foi campeão, não estava fazendo diferença, até pintar o negócio da taça de bolinhas. Pela primeira vez foi feito bastante abrangente esse levantamento e ele chegou à conclusão que necessariamente quem merece receber a taça oriunda daquele que complementa aquele campeonato de 87 é o São Paulo. Não existe isso, o campeão é o Flamengo. São Paulo, se levar isso, mancha a taça, não é legítimo. Esse troféu, pela lei, é do São Paulo. Então o Flamengo foi campeão brasileiro, foi, da Copa União. Então o Flamengo tem cinco títulos brasileiros pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa União. No dia que essa taça foi para o São Paulo, eu tinha certeza, escrevi isso até no dia. Eu falei assim, eu estou esperando que o São Paulo vá a público com essa taça e diga, eu vou entregar para o Flamengo porque eu assinei, eu fiz o campeonato. Quando não aconteceu, eu fiquei surpreso. Eu acho que seria injusto que não ficasse com o São Paulo. A mesma coisa. Por que eu vou desejar ao Flamengo aquilo que eu desejo também ao São Paulo? A taça de bolinhas começa a ser entregue em C35 e ela é entregue, o regulamento diz que vai ser entregue até o quinto título. Quando o Flamengo é campeão em 92, ganhando do Botafogo na final, a taça de bolinhas sumiu. É óbvio que o quinto título é em 92, por isso ela desaparece. Foi entregue para a Caixa Econômica Federal. E por que ela não foi entregue para o Flamengo? Até o Júnior recebe a taça em si, porque havia essa decisão judicial que não considerava o 87 como título do Flamengo. E é uma decisão transitada em julgado. A CBF não podia entregar em tese a taça para o Flamengo, porque a taça estaria descumprindo uma decisão judicial. Aí a taça vai para o limbo. E aí quando é de São Paulo ganha, 2006, 2007, e se torna pentacampeão também e fala, eu quero a taça. Por mais surreal que seja, porque em 2006 já há um regulamento com outra taça, mas eu quero aquela lá. Ele tem um valor porque ele é uma obra de arte, ele é consignado em prata, em ouro, ele tem um valor patrimonial também. E aí o São Paulo começa a fazer disso um projeto, eu quero aquela taça porque eu sou o primeiro penta. Você repara que na hora que o São Paulo ganha o título, o quinto título, a camisa é penta único. Não é por acaso. Quer dizer, já era uma coisa pensada. O que foi combinado tem que ser cumprido. E o que foi combinado é que quem ganhasse seria campeão brasileiro. Então nós fizemos uma reunião de todos de novo e votamos, e colocamos em discussão, e votamos, e foi aprovado. Quem for campeão do módulo verde não jogará essa partida de cruzamento. Tanto que a CBF dá como campeão brasileiro de 87 o esporte em Recife, e para nós o campeão brasileiro foi o Flamengo. O São Paulo faz a Copa União. O Juvenal Juvencio assina o título do Flamengo. E aí depois para vender camisa ele cria o penta único. O São Paulo, que tinha presidência do Clube dos Treinos na época, começa a fazer gestões para receber a taça. E por causa de uma briga política em 2010 e 2011, a CBF manda para o São Paulo a taça, e o São Paulo pega a taça e pronto, a taça é minha. O presidente diz, vou me deliciar com ela, e tchau, e tá lá. E olha, acho difícil a taça voltar. É injustificável, e acho que foi uma mancha da história do São Paulo, porque não importa quem era o presidente da época, que era o Aydar e quem era o outro, não podia fazer aquilo. Quero muito bem a Carlos Miguel Aydar, e ele jamais deixou de reconhecer que o Flamengo era campeão. Mas ele deve ter problemas por ele, ele é conselheiro do São Paulo, ele não é conselheiro do Flamengo. O esporte tá buscando o direito dele, acho que tá certo. O Flamengo também tá correndo atrás do que acha. A posição do São Paulo é a única que não dá pra defender. O São Paulo, nesse caso particular, pra que que o São Paulo vai... A minha pergunta é, por que que o São Paulo vai se meter nisso? Tanto faz pra ele. O São Paulo é tricampeão mundial. Por que que o São Paulo vai se preocupar em ser penta único, comprar uma briga desnecessária? Quando houve aquilo do São Paulo, não, pro São Paulo ficar definitivamente cinco vezes campeão, que é a taça da... Nós ficamos aqui horrorizados. Aquela lá do Flamengo valeu sim. Juridicamente, ele não é hexacampeão. Moralmente, é claro que é. O Flamengo, na verdade, se afastou do São Paulo nessa guerra política por causa disso. Uma bobagem do passado. E pra que que o São Paulo vai pegar essa taça? Que diferença faz? Se você pensar assim, que diferença faz pro São Paulo? Mas, assim, na hora de ganhar glória pro seu clube, vale tudo. Como torcedor do São Paulo que eu sou, assumidamente, eu não vou deixar de cobrar o meu clube, porque ele tem a coerência. Você fez a Copa União, você assinou a Copa União, e em 88 você assinou no clube dos três campeões do Flamengo. Mantenha isso. É isto que provoca essa grande divisão no futebol brasileiro. É isto que mantém essas pessoas no poder. As decisões, as mais das vezes, ele obedece a situações circunstanciais, não é? Fatuais. Esquecendo a sua história, esquecendo essas coisas, que não é muito bom. Infelizmente, as confederações vivem das divisões dos clubes. Ele resolve pra um, intriga o outro, ajuda outro, intriga mais um, e com isso ele vai fazendo com que não haja harmonia, pra quê? Pra nunca sair de lá. Você vai discutir a vida inteira e não vai chegar a um consenso. Houve dois campeões. O esporte campeão do Modelo Amarelo é reconhecido pela CBF. E o Flamengo é o campeão legítimo, porque jogou o campeonato que o Brasil inteiro acompanhou, inclusive em Pernambuco. Eu acho que a grande solução seria reconhecer os dois como campeões. Já houve muitos anos, pô. Os dois são campeões brasileiros de 1987. Solucionava, acabava toda a briga, acabava toda a brincadeira, até que acabar a brincadeira é ruim, né? A brincadeira deveria permanecer. Isso é uma coisa que tem que ser feita. Na calada. Na calada da noite. Que aí o esporte poderia se auto-vangloriar eternamente, o Flamengo, mesma coisa. A CBF não vai fazer uma reflexão e decidir que o campeão também é o Flamengo. Essa reflexão, essa mudança só vai se dar como o Campeonato Carioca de 1907. Um dia, daqui a 100 anos, alguém vai olhar e dizer não, vamos dividir. Em uma reunião hoje, na sede da CBF, a entidade reconheceu, com base num parecer jurídico, que o Esporte Recife e o Flamengo foram os dois campeões brasileiros de 87. É uma passada limpa no futebol brasileiro, acho que merecido e juridicamente, perfeitamente justificado pela análise que os dois departamentos fizeram. Tinha se tomado uma decisão respaldada até pela justiça e nós respeitamos as decisões de qualquer pessoa, mas cabe ao Esporte é defender seus interesses e é isso que nós vamos fazer. Hoje o São Paulo é o único hexa e o Esporte é o único campeão de 87. Eu acho que essa história não terminou. Eu acho que ela não vai terminar durante algum tempo ainda, porque vai ter umas idas e vindas ainda, de todo jeito. O Flamengo não vai abrir mão de buscar esse título. Vai ser legal perguntar para o São Paulo onde está a taça? Onde vocês guardaram a taça? Porque é o único caso de troféu no mundo que não é exibido. Ele está lá, oculto, porque ninguém pode pegar, né? Vai que o malandro vai lá e ir. E se você conta um caso desse que aconteceu no futebol brasileiro, é difícil de em qualquer outro lugar do mundo acreditar. Eles vão alegrar sempre isso, né? É interesse deles, entende? Mas o Flamengo foi ganhar os cinco títulos para antes deles. Esse jogo passou para o Brasil todo, todo mundo sabe disso. Puxa, foi um campeonato tão importante, tão jogado, tão disputado e tão bonito, né? Que agradou todo mundo, né? Então não tinha por que a discussão e ficar naquela polêmica toda, né? Para quem jogou aquela competição ali, aquela Copa União, sabe que realmente aquela ali valeu, valeu e valeu muito, né? Eu, sinceramente, me sinto campeão brasileiro, mas 100%, cara. O meu currículo está. Está lá, sacramentado. Campeão brasileiro de 87. Nós conquistamos o nosso direito dentro das quatro linhas. Nós corremos, nós conquistamos. E isso ninguém vai tirar da gente. Quando a CBF questiona esse campeonato, ela está questionando um pedaço da história do Zico, do Flamengo, do futebol brasileiro. Eu acho importante a gente, a torcida, o clube, saber reconhecer isso. E eu acho que o resultado aconteceu dentro do campo. O que importa para nós é aqui, ó. É o Campeonato Brasileiro, é a comemoração, é aquilo que nós fizemos, são as noites de sono que nós perdemos, os tratamentos que nós fizemos, a briga que a gente teve dentro do campo, o suor deixado lá. Isso para nós é o que importa. E o que importa é para o torcedor. Quer dizer, o que nós vencemos dentro do campo, ninguém vai tirar, não. Vou morrer dizendo para todo mundo onde eu fui campeão brasileiro em 1987. Quando terminou o jogo, ia a torcida. Pô, que maravilha. Maravilha mesmo. Não tem nada comparável. Não se vive esse negócio tantas vezes. Era muito, muito. Mexe muito com a gente aqui, por Deus. Eu sou o Campeonato Brasileiro, eu sou o Campeonato Brasileiro, eu sou o Campeonato Brasileiro. Conhecendo o valor, ele trava o torcedor, feliz a cada partida. No campo, só campeões, Jogando e dando missões de um futebol vencedor O meu Flamengo era o fino, mas não vi um violino que um dia foi jogador Abrindo o nosso caminho, a frente estava o galinho daquele grande mantel E da defesa ao ataque, me lembro, só tinha craque Fazendo bem seu papel, quem viu aquela história? Viveu momentos de glória, e do prazer foi parceiro Virou uma referência, um grito de independência Do futebol brasileiro, quem viu aquela história? Viveu momentos de glória, e do prazer foi parceiro Virou uma referência, um grito de independência Do futebol brasileiro Da força fez-se a união, e aí a competição tornou-se bem-sucedida Reconhecendo o valor, vibrava o torcedor, feliz a cada partida Da força fez-se a união, e aí a competição tornou-se bem-sucedida Reconhecendo o valor, vibrava o torcedor, feliz a cada partida No campo só campeões, jornalizando vições de um futebol vencedor A gente vem realizando um bom trabalho no clube, pode ter certeza que a seleção vai pintar aí Quem sabe o tempo é campeão Carlinhos, você quando assumiu o time no início da Copa União Você acreditava que o time poderia chegar a um ponto de trozamento tal Que vencesse a Copa União? Eu acreditava, acreditava porque medindo os valores do meu time é o melhor Quais são as principais virtudes do seu time? Principais virtudes? Do grupo? O talento do Zico, o talento de um Andrade, o talento do Leandro, o talento do Edinho A juventude de um Leonardo, pulmão de um Ailton, habilidade de um Zinho A criatividade do Zico, o Renato ganhou tantos jogos Qualquer tipo de cobra, o Jardim, pelo amor de Deus, maravilhoso E agora vem as férias, 88, quais são os seus planos? O plano que vem, Carlinhos? Meu plano agora, o mais próximo é descansar Depois é que eu vou pensar